E aí gamers beleza aqui é o leo e hoje galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo dessa vez E aí gamers hoje vamos jogar um pouco de X-Men Mutante Apocalypse e o Mirror Apocalypse então galera hoje a gente vai jogar um pouquinho desse game Eu vou mostrar aqui temos o sound que o sound é onde a gente deixa o estéreo ou o monorail nossa que diferente Beleza temos aqui o password que a gente pode pegar e usar para determinada fase né a gente vai a gente passou algumas fases A gente pode pegar o password daquela fase que a gente passou não precisar passar as fases tudo de novo Coloca o password aqui a gente vai chegar naquela fase que a gente passou lá na frente entendeu Tem os training mode para a gente treinar para ficar viciado no jogo e o mission mode Esse aqui é um jogo do Super Nintendo muito bom é um jogo que eu joguei muito na minha infância Eu tinha uma época essa fita e não lembro que eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade quando tinha essa fitinha aqui E era muito legal porque nós temos todos esses personagens aqui nós usamos a Psylocke, temos o Cyclops, o Wolverine, o Beast e o Gambit E eles sim cada um tem o seu jeito de jogar cada um tem uma jogabilidade diferente e que é muito legal Eu curto muitos jogos de super heróis eu acho que eu nunca trouxe muito aqui para o canal Mas eu vou trazer bastante porque é um tipo é tipo de jogos muito legais e esse jogo aqui ele tem gráficos muito bonito Ele tem uma jogabilidade leve sim algo bom de se jogar Eu não sou viciado no jogo mas eu sei jogar benzinho até E até porque como eu estou usando um controle de computador ele não é muito bom Então talvez o meu desempenho no jogo não será sim dos melhores Mas não vai ser tão ruim também Vamos tentar jogar bem, vamos lá A gente joga aqui Bom, primeiramente eu vou explicar um pouco sobre os comandos Para vocês terem um pouco de noção do que a gente está se explicando aqui para quem nunca jogou o jogo né Então, os comandos é o seguinte, nós temos o botão B que ele pula Nós temos o botão A que ele não faz nada por enquanto né Pelo que eu lembro depois dá para fazer alguma coisa com ele Não sei, posso estar errado Faz tempo que eu não jogo esse jogo Temos o X que por enquanto também não faz nada Então o foco do jogo é os dois botões, o B e o Y O Y ele dá os ataques aqui ó E se você fazer meia lua Y ele pega e faz isso aqui ó E dá esse ataque aqui que tira muita energia do inimigo Então é bom você sempre usar aquilo ali No ar também você pode usar aquela meia lua ali Que é uma meia lua Y né E para quem não sabe o que é meia lua É assim, você tem que mexer todos os botões do... Todos os direcionais né O direcional tem que ficar mexendo ele toda hora E ficar apertando o botão Y né E aí você vai fazer uma meia lua E você pode pegar e atacar o inimigo mais rápido E até fazer coisas melhores Deixa eu ver se dá para fazer aqui um negócio ó Isso aqui é um item tá Basicamente eu... O que eu lembro parece que se você morrer Você ia isso aqui como se fosse uma vida né Não uma energia Energia é quando você mata um inimigo Ganha essa energia aqui ó Tipo por exemplo essa aqui E carrega a sua barra de energia As pequenas energias servem para isso Vida é quando você... Você tem determinadas vidas Você pega uma outra vida e você carrega Whatever Eu tenho quase certeza que você que está no vídeo Você já sabe o que é vida tá Então se você não saber Deixa no campo de comentário A gente responde e é nóis A gente ataca aqui Opa tomei um ataque Beleza A gente ataca aqui Provavelmente Eu não sei Tem que ver muito Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo Você deixa no campo de comentários Que... É um jogo que eu quero fazer detalhar futuramente Hoje em dia não Porque eu estou com projetos diferentes Pessoal pra vocês Coisas melhores Não estou dizendo que esse jogo não é bom Porque eu amo esse jogo O jogo é muito bom E vocês também vão curtir Porque ele tem música boa Ele tem uma jogabilidade leve Ele tem uns gráficos muito bonitos Para a época da época do Super Nintendo Esses gráficos eram perfeitos né Você que está jogando Xbox One Está dizendo que você... Se você... É aqueles jogadores de... Gamers novos E... Acho que o gráfico é uma droga Porque é ruim Não tem... Conteúdo nenhum Você está errado Porque... Na época isso aqui era um gráfico muito bom E até hoje em dia ele envelheceu muito bem né O gráfico envelheceu... Extremamente bem Porque... Eu jogo assim hoje em dia E eu... É como se eu estivesse jogando antigamente É... Algo mágico assim Muito bom Eu curti... Eu curti muito esse jogo Tá Agora o que a gente vai ter que fazer A gente está nessa plataforma E a gente tem que pular aqui ó E isso aqui vai caindo Então a gente tem que subir rápido ó Tem como ver Aquele item lá Só que eu não lembro como né Porque faz muito tempo que eu não jogo Então... Beleza A gente cai aqui Beleza Agora a gente pula aqui Aê Agora a gente vem pra cá E... Toma Beleza Esse cara aqui tem que fazer Três sequências que eu lembro Deixa eu ver aqui Toma Toma Se eu fazer... Ah não Só duas Pensei que era três Que eu lembro era três Mas não é três Beleza Agora temos no boss Pra quem não sabe quem é o boss É o chefe de cada... Cada fase que a gente vai Com cada personagem Temos um chefe E esse aqui é o chefe Desta fase É o sentinela né O sentinel Vamos lá então Vamos lá então Vamos dar uma meia lua aqui É meio complicado Porque como esse controle Que eu tô usando Ele não é muito bom A meia lua dele é fraca O direcional dele não é muito Não é muito leve assim Ele é meio duro assim É meio... Meio... Meio estranho Eu não curto Ele é estilo de... Estilo direcional dos... Dos controles de Mega Drive Sega Genesis Então eu não curto muito Estilo direcional Curto mais o... Estilo direcional do... S-NESA Super Nintendo Eita porra Eu não posso morrer Se eu morrer é muito feio Vai ser muito feio se eu morrer Eu não vou morrer Vamos lá gamers Vamos lá Caraca Toma Toma Beleza Aê Efeito É nóis É nóis Ah toma aí Beleza Beleza Maldito Morre Morre Minha vida Minha vida Minha vida Ai meu life Ah Não Não Ai quase Toma Vira Vira Ah o controle bugou O controle bugou Fuck Tá a gente vai voltar nessa parte aqui Pra vocês não ficarem vendo o que vocês viram antes Agora a gente vai matar A gente vai matar agora gamers Agora vamos matar Eu já cheguei com a vida ruim aqui Porque como ele é muito complicado Mesmo eu não consegui vir com a vida melhor Tá Mas eu vou tentar matar ele agora Tá Não se preocupem A gente é forte A gente Puta que pariu Ah Fuck Beleza 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 Toma He he Ai Ai Não Não Qual é Qual é Qual é Qual é Qual é Não Isso não tem graça O pior é que eu não lembrava como é que se matava ele Basicamente tem que ficar batendo nele assim Só que a melhor coisa que eu fazer é tu dar meia lua Só que o que acontece Como o meu controle não tá muito bom Então Não tá dando pra fazer meia lua bem direitinho Mas já não dá pra fazer quase nada de meia lua Beleza Vamos bater nele aqui Detalhe Não fique batendo nesses caras pensando que ele vai parar de vir Eles nunca vão parar de vir Até tu matar esse cara ele não para Tem que matar o sentinela primeiro Só fica batendo nos dois pra ver se eles param de incomodar Mas não tem como Ele não vai parar Agora a gente matou A gente matou Não Não morre Aê Matamos gamers Isso aê Mission Clone Plunge E é isso aí gamers Esse vídeo eu sei que ficou curto Desculpe por esse vídeo ficar curto Mas é que eu tive que fazer um videozinho assim Bem citado pra vocês Pra vocês já pegar e entrar no clima dos novos vídeos Que irão vir no canal Vai começar a vir vídeos de jogos variados Com qualidade muito boa E também que eu estou produzindo algumas análises De um pouco mais trabalhadas Então por isso que tá ficando meio complicado Meio escasso de fazer Vídeos com qualidade extrema Então gamers É isso Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like aqui embaixo Curtem a página no facebook também Facebook.com.br StartGamer Nos seguem no twitter Twitter.com.br StartUnderlineZ Deixem um like no vídeo Comentem no campo de comentários O que você achou deste vídeo Compartilhem nas suas redes sociais E também favoritem o vídeo Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui Valeu E tchau 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 Tchau